Ah, brilhante jogada da Rainha Branca! Solta o soma! É dançar? Mas não é pra isso que eu tenho treinado. É com isso que eu tô contando. Você tem a imaginação. Vamos, meninas! Tabuleiros são pra peças de xadrez, mas todos são bem-vindos em uma pista de dança. Vamos ver o que você sabe fazer. Você consegue, Chase. Ah, por favor. Sério? Ah, qual é? O Cavaleiro Vermelho caiu! E você ganhou! Um segundo alarme! Estou atrasado! Vão pras suas aulas! Estou atrasado! 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 Ele tá meio tenso, não acham? É. E, ah... Como é que vamos pra nossa classe? Ah, bovinha! É só pegar o seu pincel e pintar uma portinha assim. Pronto! Então, tudo o que temos que fazer é passar um dia na escola? Não parece tão difícil assim. É mais difícil do que você pensa. Fala sério! Será que vai ser assim o dia todo? Eu acho que esse vestido não foi projetado pra esses tons. Sejam bem-vindos à aula de Peixologia. Por favor, sentem-se. Sim, senhor. Este parece um bom lugar. Não sentem em mim, não. O que eu pareço? Uma escrivaninha? Oh, meu Deus. Eu sinto muito. Essa mesa falou... Fica longe de mim. O que eu pareço? Uma cadeira? Eita! Ai, palme, cuidado. O espaço de cada um não significa nada pra vocês. Acham que podem fazer isso sério? Aprendam a ter educação! Como se atreve? É! 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 Gostaria de um purê de batatas? Ah, não obrigada. Uh, que delícia! O que é que você tá olhando aí, hein? Apple! Apple! Olha, lá estão elas. Olha, ostra surpresa. O vinagrete não é tão ruim assim. Essa é a surpresa! 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 Você devia comer. Ainda temos metade do dia pela frente. Se a segunda parte for como a primeira, então deve ser bem fácil. Lá estão elas. Eu vou ficar com isso, obrigada. Tudo o que quiser. Eu estava tão preocupada no começo. Quer dizer, aquele cavaleiro vermelho estava tão estressado. Mas agora eu não sei. Parece que este lugar faz o que quer. Eu meio que gosto disso. Sim! Bom, eu não contaria com gostando o tempo todo. É, as coisas no País das Maravilhas têm um jeito de conseguir ficar complicadas. Se as coisas ficarem muito complicadas, é só entendê-las. Todo enigma tem uma solução. Isso é uma maneira inteligente de se pensar. Se importa se eu me sentar? Kit, Madeline... É realmente muito bom ver vocês duas de volta ao País das Maravilhas. Pessoal, conheçam Kirtley Jester. Podemos dizer que ela é uma coringa aqui por essas bandas. Olha só, se não é a pequena Lizzie Hartz. Sabe, eu nem tinha notado que você estava sentada aí bem do meu lado. É com sua futura rainha que você está falando. Você tem certeza? Pessoal, muito obrigada pela votação. Vocês deram a mim, Kirtley Jester, uma nova chance e me mandando para Ever After High. Não só me liberaram da penitenciária do País das Maravilhas, que não era tão maravilhosa mesmo. Mas, graças às suas escolhas, agora eu já posso escolher meu próprio final feliz. Já tirei um tempinho para explorar a escola com seus livros de lendas e todas as suas espetaculares boutiques, cafés e muito mais. O meu lugar favorito até agora é a loja de chá da Madi, para uma boa xícara de chá de rosas do País das Maravilhas. A Pop Your Hair me ajuda a manter o meu estilo País das Maravilhas no Salão de Beleza da Torre. E como todos sabem, eu adoro mergulhar nas histórias de outras pessoas. Então, o Teatro Muti Rex é perfeito. Como você sabe, no País das Maravilhas, a escola era de apenas um dia por ano. E, acreditem, era mais do que o suficiente. Mas, em Ever After High, eu estou muito feliz em estar aqui todos os dias. Eu estou tentando novas aulas, como Princesologia, quem não gostaria de governar um dia. Cálculos, toda prática na contagem de cartas vale a pena. Vilania em geral, velhos hábitos custam a morrer, eu acho. Até agora, essa aula é a mais adequada para essa coringa aqui. Eu poderia até dar uma atenção especial num romance de conto de fadas com Alistair Wonderland. Eu sempre gostei muito dele. Vamos, Kirtley, vamos nos atrasar para sua atividade extracurricular favorita, cruquê radical. Uma vez que você é de Wonderland, isso é normal. Oh-oh, parece que é melhor eu cortar o baralho. Hora de ir embora. Obrigada pelas votações, os meus dias de coringa estão contados. E eu tenho uma nova história adiante. Até agora, a vida em Ever After High é como... Bom... É como um conto de fadas. Tome asiento, senhorita Jester. Tinha cinco minutos para defender seu caso. Ai, cuidando! Me cortará com seu papel. Kirtley Jester, por que deveria ser liberada de la prisión del País de las Maravillas e permitirle asistir a Ever After High? Buena pregunta. Le diré por qué. A todos los que estén viendo esto por Espejonet, necesito su ayuda para salir de aquí. Si me dan la oportunidad de asistir a Ever After High, seré buena. Lo digo de corazón. Oye... Admito que se me pasó un poco la mano y tomé algunas malas decisiones. Pero la reina de corazones fue la que empezó. Oh, la madre de Lizy hizo que gobernar pareciera tan divertido. Con todos esos regalos, las fiestas divertidas. Mencioné los regalos. Admito que se me pasó un poco la mano. Pero el juez Soruga fue muy injusto. Me acusaron de robo. Pero yo redistribuía los regalos. De entrometerme. Pero yo lo llamaría... Colarme a la fiesta. Y de robo de identidad. Pero fue más bien vestirse como personas de cuentos en los que yo quería estar. Muy bien, me declaro culpable de esto último. Pero soy un comodín. Un bufón. Las bromas son lo mío. Eran... Bueno, lo que hacía. He aprendido mi lección. He pagado mis crímenes haciendo servicio comunitario. Miren, puedo probarlo. Pulí la armadura del Caballero Blanco hasta que uno podía ver su reflejo. Fui la cocinera personal de las tres cabritas. Hasta le hice pedicura a Diminuto el Gigante. He tenido suficiente castigo. Depende de ustedes. Solo ustedes pueden elegir si me liberan y me dan la oportunidad de un nuevo comienzo en Ever After High. Así que, entren en línea y voten para liberar a Cortley. Com licença! Meus ovidos! Meu cabelo Com licença Como editora do Grifo, jornal da nossa querida escola Eu tenho o prazer de anunciar que estou fazendo uma edição muito especial E o tema é A Hora das Maravilhas Ele vai contar histórias sobre o País das Maravilhas E todos os estudantes de lá que estão aqui agora Eu acho que a ideia da Apple é incrível Obrigada, Fable Peraí, você acha? Claro, porque vai dar a chance de relembrar Como esses pirralhos irritantes vieram parar aqui Tudo graças à mãe da Raven A Rainha Má De novo Não posso mentir Aquela senhora assusta até o meu último fio de cabelo Ei, isso não é justo Não é culpa da minha mãe que o País das Maravilhas esteja separado de Ever After Talvez ela tenha envenenado a magia do País das Maravilhas E por causa dela o País das Maravilhas esteja a maior bagunça E é, graças a ela a Rainha de Copas é uma doidinha de pedra Olá A Raven acaba de insultar a sua mãe Minha mãe Mas este livro é sobre o País das Maravilhas Por que ele teria uma imagem da Rainha Má? Boa pergunta Coloque-o aqui Vou tentar usar um novo aplicativo para examinar Digitalizar foto Ela tem um livro na mão Será que conseguimos ver o que está escrito nele? Para cima e para a direita Olha, no espelho Dá um zoom no espelho Tem algo escrito lá Alguém consegue ler? Inverter imagem Melhorar A maldição do País das Maravilhas Se soubermos a maldição, você pode reverter A maldição será quebrada E o diretor pode remover o bloqueio entre o nosso mundo e o País das Maravilhas Eu não sei não, pessoal E eu ainda estou meio que pegando o jeito dos meus poderes mágicos Mas você nos transportou para essa reunião Sim, mas... Para a sala de estudo Para a sala de estudo Então, você prefere viver num luxuoso castelo Ou numa deliciosa casa de doces? Uh, essa é fácil Casa de doces em qualquer dia da semana Para a sala de estudo Mas eu queria o castelo chique Ah, fala sério Onde estamos? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Se eu puder se arriscar E é o que eu vou fazer Eu diria que isso é uma toca de coelho Onde será que ela vai parar? Que está acontecendo? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Isso aqui está cada vez mais estranho. E onde a gente está? Parece que estamos no... País das Maravilhas! A road in reverse, a brand new hub.